Agora há pouco, vamos pra cidade de Bacabal, já temos imagens, o sujeito no chão, um homem foi baleado, morto agora há pouco, no bairro Trisidela, em Bacabal. Trisidela, em Bacabal, não é em Coruatá. Muitas vezes que a gente fala aqui, eu penso, olha, o Antônio Silva disse que morreu alguém lá na Trisidela. Não, essas imagens acabam de chegar, o sujeito no chão, baleado, isso em Bacabal do Maranhão. Pode pôr na tela, produção, pode colocar na tela a imagem na tela inteira, pra que os nossos telespectadores podem acompanhar. Um elemento com diversas passagens pela polícia, foi baleado agora há pouco no centro de Bacabal. Agora o que chama atenção é que tem outro homem também baleado, caído no chão. Tem outro homem baleado, caído no chão, olha as imagens aí, ó. Acabam de chegar direto do bairro da Trisidela, lá em Bacabal, o sujeito ainda tá vivo ali, ó, tá vivo. Na verdade, a informação que chega é que um dos que morreram tava pilotando a moto. E o que vinha na garupa, na verdade, foi o que foi executado, né? Perdão, vamos só corrigir. O rapaz tava pilotando a moto, levando o sujeito que morreu na garupa. Os caras chegaram, se aproximaram dos dois que estavam de moto e dispararam várias vezes. Tem áudio esse vídeo aí? Tem áudio? Pode colocar o áudio. Eu tô falando, coloca o áudio no ar também. Isso, olha aí, ó. As imagens que a gente acaba de receber, põe na tela inteira. Olha aí, imagens que chegam. Tivemos que fazer esse mosaico porque há restrições. O nosso programa é transmitido pelo YouTube. O rapaz no chão ali, agonizando enquanto o outro tá morto. Foi baleado no bairro Trisidela, em Bacabal do Maranhão. Vamos agora trazer informações. Fábio Costa, jornalista de Bacabal, acabou de falar com a polícia sobre esse homicídio no cintro, lá no bairro da Trisidela, em Bacabal. Vamos ouvir aqui o que o comandante da polícia falou. Põe na tela, Lucas. O que poucos populares resolveram falar, estavam passando e duas pessoas de moto passaram e alvejaram os dois, né? Os dois. Esparam na cabeça. E aí é isso, que era óbito, né? Alguma informação com relação a outro elemento? Foi socorrido, o sargento Marques deslocou pra lá pra saber o real estado de saúde dele. Mas o que poucos populares falaram, já se saindo, até pra não se comprometer, é que ambos foram tiros na cabeça. Sargento, o que eu falo e ressaltar também é que os dois vêm aprontando muito aqui na cidade de Bacabal. É, a vida pra quem é do mundo do crime, ela não tem muita delonga, não. Infelizmente, não é o que a polícia militar deseja. A polícia militar trabalha pra apresentá-los à justiça, como, inclusive, poucas semanas o cicatriz foi preso, apresentado à autoridade policial, que é quem cabe investigar e mandar ao Ministério Público o seu resumo de crimes, né? Através de inquérito policial. Infelizmente, isso chegou a ocorrer e agora a autoridade policial com o posto de delegado vai instaurar um inquérito e tentar elucidar esse caso que ocorreu aqui no bairro Trisidela. Obrigado, sargento. Muito bem, Trisidela em Bacabal do Maranhão. Quero agradecer Fábio Costa, lá do Acontece News. Pode acessar aí, acontece.news, lá no Instagram. Tchau, tchau. Então, vamos lá.